Nesta sexta-feira, Três Lagoas amanheceu com sol entre nuvens e registrando a mínima de 23 graus. Segundo o Centro de Previsões Climáticas, hoje tem previsão de chuva para o período da tarde em Três Lagoas e nas principais cidades da Costa Leste. Vamos saber como é que está o tempo lá fora neste exato momento aqui em Três Lagoas? Hoje, olha só, nós vamos registrar aí a máxima de 33 graus. Como vocês podem ver, está céu aberto, solzão está brilhando aí, tem um ventinho de leve aqui em Três Lagoas e quem olha para esse céu, talvez não tenha chuva, mas segundo o Centro de Previsões Climáticas, tem chuva agora na parte da tarde. E no final de semana, o dia começa ensolarado nas principais cidades da Costa Leste com pancadas isoladas de chuva no período da tarde. Vamos conferir então aí as temperaturas para sábado e domingo. Começando aqui então por Três Lagoas, a mínima de 23 graus e a máxima de 34 graus. Brasilândia, a mínima de 22 graus e a máxima de 34 graus também. Água clara, um pouquinho mais quente, olha, 35 graus. Então tem sol entre nuvens nessas cidades, né? E tem previsão de pancada isolada de chuva no período da tarde. Vamos saber então a parecida do tabuado, mínima de 23 graus e máxima de 34 graus. Paranaíba, 33 de máxima e inocência 35 graus. Tá, gente? Tá esquentando, calor tá aí. Então já se prepara, se hidrata, toma bastante água, porque tem que se cuidar, viu? Então...